Ei, trem bolso! Essa eu quero oferecer pra todas as manhãs do meu Brasil! Tem que fazer bonitinho, todo mundo vai gostar! Pode ser uma morena, também pode ser lourinha Pra mão na cabeça e dá uma reboladinha Pode ser uma morena, também pode ser lourinha Pra mão na cabeça e dá uma reboladinha Pode ser uma magrinha, também pode ser gordinha Pra mão na cintura e dá uma reboladinha Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Galera vão gritar, todas elas são gatinhas Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Galera vão gritar, todas elas são gatinhas Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Galera vão gritar, todas elas são gatinhas Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Galera, vão gritar, todas elas são novinhas Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Galera, vão gritar, todas elas são novinhas Esse é bom demais, é short dance, é show! Gatinha linda, você tem que entender Usar pisada quente, é fácil de aprender Gatinha linda, você tem que entender Usar pisada quente, é fácil de aprender Tu vai pra frente, tu vem pra trás Dá uma rebolada, é assim que a gente faz Tu vai pra frente, tu vem pra trás Dá uma rebolada, é assim que a gente faz Tem que fazer bonitinho, todo mundo vai gostar Usar pisada é fácil, a galera vai dançar Tem que fazer bonitinho, todo mundo vai gostar Usar pisada é fácil, a galera vai dançar Pode ser uma morena, também pode ser lourinha Dá mão na cabeça e dá uma reboladinha Pode ser uma morena, também pode ser lourinha Dá mão na cabeça e dá uma reboladinha Pode ser uma magrinha, também pode ser gordinha Dá mão na cintura e dá uma reboladinha Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Galera, vão gritar, todas elas são gatinhas Pode ser uma senhora, também pode ser novinha Eu vou beber, 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 rapariga Levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga Cachace, rapariga, pra mim não pode faltar Eu vou beber, beber, rapariga Levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga Cachaça e rapariga pra mim não pode faltar O caboclo de mantelado, cachaceiro e forrozeiro De segunda a sexta-feira o costumeiro de namorar Deste sábado e domingo é dia de procurar Cachaça e rapariga pra beber, rapariga Eu vou beber, beber, rapariga Levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga Cachaça e rapariga pra mim não pode faltar Eu vou beber, beber, rapariga Levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga Cachaça e rapariga pra mim não pode faltar Eu passo o fim de semana bebendo, raparigando Deste sábado e domingo é dia de procurar Cachaça e rapariga pra beber, rapariga O caboclo de mantelado, cachaceiro e forrozeiro De segunda a sexta-feira o costumeiro de namorar Deste sábado e domingo é dia de procurar Cachaça e rapariga pra beber, rapariga Eu vou beber, beber, rapariga Levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga Cachaça e rapariga pra mim não pode faltar Eu vou beber, beber, rapariga Levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga Cachaça e rapariga pra mim não pode faltar Eu vou beber, beber, rapariga, levante o dedo quem quiser me acompanhar Eu vou beber, beber, rapariga, deixa-se rapariga, pra mim não pode faltar Olha a pisada, olha a pisada do forró, a shot dance Forró, a shot dance, só no pancadão Dance que dance, dance sem parar, solta o forró melhor do que o grave, vou rasgar e solta o som que o trinta fez Solta o grave, solta o grave, ouvir Dance que dance, dance sem parar, solta o forró melhor do que o grave, vou rasgar e solta o som que o trinta fez Solta o grave, solta o gravão DJ A bagaceira tá rolando sim, e vem gatinha vem dançar forró pra mim E é zoeira, é pancadão, e a mulherada vai descendo até o chão E o forró melody é agitado, e a galera só curtindo as oração E tem cerveja, pita gelada E a mulherada solta o mando no litrão E dance que dance, dance sem parar Solta o forró melody, vou rasgar e solta o som que o trinta fez Solta o grave, solta o gravão DJ Dance que dance, dance sem parar Soltam o forró melhor que o grave vou rasgar E solta o som de um 30B Solta o grave, solta o gravão DJ É shot dance, se bora balançar que é sucesso Dance que dance, dance sem parar Soltam o forró melhor que o grave vou rasgar E solta o som que o 30B Solta o grave, solta o gravão DJ A bagaceira tá rolando sim E vem dançar, vem dançar forró pra mim E é zoeira, é pancadão E a mulherada vai descendo até o chão O forró melhor que o grave é animado E a galera só curtindo as aração E tem cerveja e tá gelada A mulherada tá tomando no litrão Dance que dance, dance sem parar Soltam o forró melhor que o grave vou rasgar E solta o som que o 30B Solta o grave, solta o gravão DJ Dance que dance, dance sem parar Soltam o forró melhor que o grave vou rasgar E solta o som que o 30B Solta o grave, solta o gravão DJ Barra, já te desce Só no brincadão Esse negócio é bom demais Fim de semana é de difarriar Cair na gandaia não tem hora pra voltar Do nervosinho, depois eu vou sair Pegar umas piriguete e dar um rolé por aí Fim de semana é de difarriar Cair na gandaia não tem hora pra voltar Do nervosinho, hoje eu vou sair Pegar umas piriguete e dar um rolé por aí Lá no forró é só a condição Convida a mulherada a gente entra no salão Lá no forró é só a condição Convida a mulherada a gente entra no salão Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa Com muita energia, dinheiro pra gastar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa Com muita energia, dinheiro pra gastar De manhãzinha quando o dia clarear Eu pego a moreninha e olho pra casa passear De manhãzinha quando o dia clarear Eu pego a moreninha e olho pra casa passear E lá em casa eu não tô mole não Eu e a moreninha vão direto pro colchão E lá em casa eu não dou mole não, eu e a moreninha vão direto é bobaixão Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa, com muita energia, dinheiro pra gastar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa, com muita energia, dinheiro pra gastar Vem de semana, é dia de farria, aí na gandaia não tem hora pra voltar No meu bolzinho, hoje eu vou sair, pegar umas piriguetes e dar um rolé por aí Vem de semana, é dia de farria, aí na gandaia não tem hora pra voltar No meu bolzinho, hoje eu vou sair, pegar umas piriguetes e dar um rolé por aí Lá no forró, é só a curtição, convida a mulherada, a gente entra no salão Lá no forró, é só a curtição, convida a mulherada, a gente entra no salão Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa, com muita energia, dinheiro pra gastar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa, com muita energia, dinheiro pra gastar De manhãzinha, quando o dia clarear, eu pego a moreninha, leva pra casa passear De manhãzinha, quando o dia clarear, eu pego a moreninha, leva pra casa passear E lá em casa, eu não dou mole não, eu e a moreninha, vamos direto é pro pochão E lá em casa, eu não dou mole não, eu e a moreninha, vamos direto é pro pochão Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa, com muita energia, dinheiro pra gastar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Hoje é dia de festa, com muita energia, dinheiro pra gastar Parra, chate desse, só no bancadão Eita, é chate desse, valeu Raniel Parra, chate desse, só no bancadão Ela administraia, é pura tentação, essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela administraia, pura tentação, essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela rebola, rebola e vai até o chão ao som do paredão A galera sai do chão, ela rebola, rebola e vai até o chão ao som do paredão A galera sai do chão e eu vou pegar essa mulher, pegar essa mulher Cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer E eu vou pegar essa mulher, pegar essa mulher Cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer E ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão e a galera sai do chão Ela diminui saia, por atentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela diminui saia, por atentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração E ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão E eu vou pegar essa mulher, pegar essa mulher Cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer E eu vou pegar essa mulher, pegar essa mulher Cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer E ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão E ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão e a galera sai do chão E ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão e a galera sai do chão E ela rebola, rebola e vai até o chão Ao som do paredão e a galera sai do chão Eita, é short e dance, botando pra voer Simbora, simbora Chegou a nova dança que o Brasil vai agitar A dança da latinha que a galera vai dançar Chegou a nova dança que o Brasil vai agitar A dança da latinha que a galera vai dançar Short e dance vem seguindo o sucesso do Brasil A dança da latinha que a galera tá a mil Chegou a nova dança que o Brasil vai agitar A dança da latinha que a galera vai dançar Já se desce e vem seguindo o sucesso do Brasil A dança da latinha que a galera tá meu Mas a latinha tá no chão E as meninas tão em cima E agora eu quero ver A massa nessa latinha Amassa, amassa, amassa a 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 latinha Alô Brasil, venha aqui no short dance Sucesso Chegou a nova dança que o Brasil vai agitar A dança da latinha que a galera vai dançar Chegou a nova dança que o Brasil vai agitar A dança da latinha que a galera vai dançar Short dance vem seguindo o sucesso do Brasil A dança da latinha que a galera tá meu Chegou a nova dança que o Brasil vai agitar A dança da latinha que a galera vai dançar Jote Tente vem seguindo o sucesso do Brasil A dança da latinha que a galera tá a mil Mas a latinha tá no chão E as meninas tão em cima E agora eu quero ver A massa nessa latinha Amassa, amassa, amassa a 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 latinha E tome pisadinha Barra, já te desce Só no bancadão Olha o swing, olha a tocada, olha a batida É só te desce Só no bancadão Vamos cair na balada aí galera Eu caí na balada Eu caí no porrozão E já dancei no samba, no forró, no vaneirão Eu caí nas boates do interior A festa tava boa que o bicho até pegou Eu caí na balada Eu caí no porrozão Eu já dancei no samba, no forró, no vaneirão Caí nas boates do interior A festa tava boa que o bicho até pegou Tá cheio de mulher A festa tá animada Vem todo mundo, vem cair nessa balada É o forró, shot desse no comando Desse som É assim que tá gostoso É assim que fica bom É o shot desse no comando Desse som É assim que tá gostoso É assim que fica bom E quando toca Ai galera, se a gente quando dança A mulherada toda grita E quando quebra Vamos vendo o que vai dar E é nessa pegada Que nós bota pra girar E quando toca Ai galera, se a gente quando dança A mulherada toda grita E quando quebra Vamos vendo o que vai dar E é nessa pegada Que nós bota pra quebrar Eu caí na balada Eu caí no forrozão Já dancei no samba, no forró, no forneirão Caí nas boates do interior A festa tava boa Que o bicho até pegou Eu caí na balada Eu caí no forrozão Eu já dancei no samba, no forró, no forneirão Eu caí nas boates do interior A festa tava boa Que o bicho até pegou Tá cheio de mulher A festa tá animada Vem todo mundo Vem cair nessa balada É o forró, shot desse no comando Desse som É assim que tá gostoso É assim que fica bom É forró, shot desse no comando Desse som É assim que tá gostoso É assim vai E quando toca Ai galera se agita E quando dança A mulherada toda grita E quando quebra Vamos ver no que vai dar E é nessa pegada Que nós bota pra quebrar E quando toca Ai galera se agita E quando dança A mulherada toda grita E quando quebra Vamos ver no que vai dar E é nessa pegada que nós botamos pra quebrar e quando toca A mulherada se agita e quando dança A mulherada toda grita e quando quebra Vamos ver no que vai dar E é nessa pesada que nós botamos pra quebrar É show! Olha o swing, olha a pegada, olha a batida Barra Chatdense Alô Brasília! Barra Chatdense! Barra Chatdense! Oprei um carro novo, sai o de balada Por aí com a mulherada pra dançar forró Chego no boteco, peço uma lapada Uma cerveja gelada e um caldo de mocotó E o meu carro fica fora com o sol ligado Tá secado, arrudeado, cheio de gatinhos Rebolando e requebrando e fazendo charme Uma saia, meio palma e uma mini blusinha Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Solta o batidão, solta o pancadão E no porta-malas um par de bazuca Com CD do short dance eu regaço o som Mulherada fica louca naquela murruca Rebolando e requebrando e achando bom Conquistei a mulher do meu grande amigo Cara vai ficar fera quando descobrir Que eu posso fazer se a mulherada Gosta de uma balada eu não tô nem aí Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um arregaço Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro E eu tô no embalo, eu tô no embalo Quando eu abro porta-malas o som é um regaço Chote desse ao vivo Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vai fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, quem sabe um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal, o meu amor Então recomece, quem sabe um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vai fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, quem sabe um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal, o meu amor Então recomece, quem sabe um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal, o meu amor Então recomece, quem sabe um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Daru, 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 daru A bacala é sem dúvida Todo mundo curte o som É o shot dance, alegando a multidão E a pancada é segura e todo mundo curte o som É o shot dance, alegando a multidão Balança, morena, balança Lourinha, quero ver você dançar Dança na pisadinha, balança Morena, balança Lourinha, quero ver você dançar Dança na pisadinha, forrochote Dance, é muito bom Vem todo mundo curtir esse som Forrochote, dance, é bem legal Vem todo mundo levantar o seu ação Forrochote, dance, é muito bom Vem todo mundo curtir esse som Forrochote, dance, é bem legal Vem todo mundo levantar o seu astral A pancada é segura e todo mundo curte o som A pancada é segura e todo mundo curte o som É o shot dance, alegando a multidão E a pancada é segura e todo mundo curte o som É o shot dance, alegando a multidão Balança, morena, balança Lourinha, quero ver você dançar Dança na pisadinha, balança Morena, balança Glorinha, quero ver você dançar Dança na pisadinha, forrochote Dance, é muito bom Vem todo mundo curtir esse som Forrochote, dance, é bem legal Vem todo mundo levantar o seu astral Forrochote, dance, é muito bom Vem todo mundo curtir esse som Porra, chote, desce, é bem legal Tente todo mundo levantar o seu astral Porra, chote, desce, só no pancadão Alô, mulherada, olha a minha cgzinha do gai chegando aí, hein? Entrega domicílio, é chote, desce, cê bora, balançar! E eu só entregando, só entregando gás, eu só peguei o gás e o chote que a mulherada vai atrás E eu só entregando, só entregando gás, eu só peguei o gás e o chote que a mulherada vem atrás É na cg do gás, é na cg do gás, tô pegando a mulherada É na cg do gás, é na cg do gás, é na cg do gás, eu só peguei o gás e o chote que a mulherada vem atrás É na cg do gás, é na cg do gás, eu só peguei o gás e o chote que a mulherada vem atrás É na cg do gás, é na cg do gás, tô pegando a mulherada É na cg do gás, moleque! E eu só entregando, só entregando gás Eu só pedi o gás e o chote que a mulherada vem atrás E eu só entregando, só entregando gás Eu só pedi o gás e o chote que a mulherada vem atrás É na CG do gás, é na CG do gás Eu só pedi o gás e o chote que a mulherada vem atrás É na CG do gás, é na CG do gás Eu só pedi o gás e o chote que a mulherada vem atrás É na CG do gás, é na CG do gás Tô pegando a mulherada, é na CG do gás É na CG do gás, é na CG do gás e o gás Olha a galera da latinha aí O shot dance tá chegando Pra fazer sua balada O povo todo tá gostando Forró com o shot dance, todo mundo se amarrou O shot dance tá chegando Pra fazer sua balada O povo todo tá gostando Forró com o shot dance, todo mundo se amarrou E a galera da latinha, já chegou E a loz de mini saia, já chegou E a galera lá do meio, já chegou Segura o shot dance que já tá faltando E a galera da latinha, já chegou E a loz de mini saia, já chegou E a galera lá do meio, vai cantar Segura o shot dance que já tá faltando E a galera do pagode, já chegou E a galera do arrocha, já chegou E a galera sertaneja, vai cantar Porroca o short dance, não tem hora pra parar E a galera da latinha, já chegou E a lá de mini saia, já chegou E a galera lá do meio, já chegou Segura o short dance que já tá faltando bem E a galera do arrocha, já chegou E a galera do pagode, já chegou E a galera sertaneja vai cantar Porroca o short dance, todo mundo vai dançar Short dance tá chegando, pra fazer sua balada O povo toro tá gostando, porroca o short dance, todo mundo se amarrou E a galera da latinha, já chegou E a lá de mini saia, já chegou E a galera lá do meio, segura o short dance que já tá faltando bem E a galera da latinha, já chegou E a lá de mini saia, já chegou E a galera lá do meio, vai cantar Segura o short dance que já tá faltando bem E a galera do arrocha, já chegou E a galera do pagode, já chegou E a galera sertaneja vai cantar Porroca o short dance, não tem hora pra parar Mas a galera da latinha, já chegou E a lá de mini saia, já chegou E a galera lá do meio, segura o short dance que já tá faltando bem E a galera do pagode, já chegou E a galera do arrocha, já chegou E a galera sertaneja vai cantar Porroca o short dance, não tem hora pra parar Quero ver todo mundo com a latinha na mão, meu irmão É short dance, só no pancadão Tá pra se apaixonar Quando eu olho pra você, eu vejo um sonho lindo Quando eu olho pra você, tem a visão do paraíso Você é tudo que eu sempre quis comigo Você é o sol, é a visão do paraíso Quero te amar, quero te amar Sem limites pra pensar Quero te amar, quero te amar O nosso amor não vai acabar Quero te amar, quero te amar Sem limites pra pensar Quero te amar, quero te amar Quero te amar, o nosso amor não vai acabar Quando eu olho pra você, eu vejo um sonho lindo Quando eu olho pra você, tem a visão do paraíso Você é tudo que eu sempre quis comigo Você é o sol, é a visão do paraíso Quero te amar, quero te amar Sem limites pra pensar Quero te amar, quero te amar O nosso amor não vai acabar Quero te amar, quero te amar Sem limites pra pensar Quero te amar, quero te amar O nosso amor não vai acabar Quero te amar, quero te amar Sem limites pra pensar Quero te amar, quero te amar O nosso amor não vai acabar Quero te amar, quero te amar Quero te amar, sem limites pra pensar Quero te amar, quero te amar O nosso amor não vai acabar Chote desse Barra, chote desse Só no pancadão Alô, paixão Alô, paixão Chote desse Apaixão nos corações Tô longe de você Não dá pra entender Queria estar contigo Queria estar contigo nesse momento E que não é fácil E que não é fácil ter a vida assim E você me quer como um passatempo Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Tá vendo que você não está comigo Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Tá vendo que você me quer só como um amigo Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal, tá vendo que você não está comigo Tô mal, tô mal, tá vendo que você me quer só como um amigo Tô longe de você, não dá pra entender Queria estar contigo nesse momento E que não é fácil ter a vida assim E você me quer como um passatempo Tô mal, tô mal, tá vendo que você não está comigo Tô mal, tô mal, tá vendo que você me quer só como um amigo Tô mal, tô mal, tá vendo que você não está comigo Tô mal, tô mal, tô mal, tá vendo que você não está comigo Tô mal, tô mal, tá vendo que você não está comigo